Agora estão ocorrendo muito rapidamente as mudanças essenciais que a humanidade precisa fazer nas atitudes, crenças e comportamentos para recuperar as condições normais, necessárias, amorosas e pacíficas em que vocês podem se relacionar uns com os outros em todos os níveis. A região do campo de energia divina da humanidade, seu campo de consciência, continua se fortalecendo e se intensificando conforme mais e mais de vocês tornam-se cientes de como cada um pode e de fato afeta, e então, muito positivamente, firmam sua intenção de afetá-la. Agora uma luz maravilhosa está banhando seu lindo planeta e está claramente visível para todos que desejam vê-la. Vocês estão fazendo um progresso incrível em seu caminho para despertar, e até aqueles que estão menos atentos à dimensão espiritual, que é a sua identidade, não conseguirão permanecer desatentos por muito mais tempo. E então eles também somarão ao brilho em eterno crescimento da luz que envolve todos vocês. Dá enorme alegria e satisfação a nós dos reinos espiritual observar o campo de amor expandindo-se exponencialmente que vocês estão criando ao seu redor para se unir ao campo de amor divino. Aeons nós estamos com vocês, ajudando e encorajando e agora os resultados de nossos esforços conjuntos estão ficando claros. Muito progresso foi feito nas últimas poucas décadas. Está comprovadamente demonstrado que a vontade de Deus é perfeitamente cumprida. Vocês têm uma visão muito restrita da capacidade da humanidade crescer e evoluir espiritualmente, mas se vocês conseguissem momentaneamente se deslocar em 60 ou 70 anos atrás e experimentassem as crenças que vocês então tinham sobre o que a humanidade poderia alcançar nesta época, e se vocês agora fossem capazes de ver o que foi alcançado em tão pouco tempo, como nós vemos, vocês ficariam admirados. Suas dúvidas e ansiedades se dissolveriam, porque sua fé em suas habilidades de mudar o mundo através de pensamentos e intenções se provaria totalmente válida. A vontade divina está constantemente com vocês para assisti-los, vocês apenas precisam deixá-la tornar-se a sua vontade parando de resistir a ela. Apesar da pobreza endêmica, conflitos e agendas egoístas e de autosserviço, que parecem levá-los para o mais aterrador abismo de autodestruição, em que a mídia oficial coloca quase toda a sua atenção, as mudanças significantes e substânciais que em um nível mais profundo e mais poderoso estão acontecendo no campo coletivo de energia humana os estão levando irrevogavelmente ao despertar. Sua intenção de evoluir espiritualmente se intensifica, pois vocês percebem que o único meio de trazer paz, prosperidade e felicidade à humanidade é retornando para a sua fonte. Vocês somente podem fazer isso abrindo seus corações para o influxo de amor que seu Pai lhes oferece em todos os momentos, porque todos vocês são seres espirituais e é aí que reside seu poder. Seus corpos humanos são veículos necessários, brinquedos através dos quais vocês jogam e brigam uns com os outros, enquanto escolhem permanecer no mundo irreal que parece tão convincentemente irreal para vocês. Sua verdadeira natureza é espiritual e vocês a ignoram enquanto vocês jogam. E o resultado é solidão, medo e infelicidade. Sim, os seus jogos traziam momentos de felicidade efêmera, e vocês procuram aumentar a frequência desses momentos e fazê-los durarem o máximo possível. Mas eles são tão ilusórios quanto o ambiente irreal em que vocês fazem seus jogos, e então o sofrimento e a intensa insatisfação prevalecem. A verdadeira felicidade eterna somente está disponível em seu estado natural. Porém os vocês se recusaram a acreditar nisso e então infrutiveiramente se esforçavam através da competição, conflito, arrogância, tramoias e traições, só para alcançar o inacessível. E permanecerá inacessível enquanto vocês escolherem ver-se como separados uns dos outros e de Deus e enquanto continuarem a tratar uns aos outros como obstruções e impedimentos que devem ser removidos ou destruídos para alcançar as bênçãos da paz eterna de Deus, para vocês e para aqueles que vocês decidem que são merecedores dela. A unidade é não negociável. Finalmente isto está ficando aparente para vocês, pois a enormidade do erro de acreditar de modo diferente revela-se para vocês e então, vocês estão escolhendo abrir-se para o amor e para a inclusão que é a natureza dele. A importância e a influência dessa escolha é algo que vocês nem podem imaginar enquanto se debatem com os paradoxos e inconsistências da vida humana na Terra. Aliás, ela é a escolha que vocês precisavam fazer para se permitirem despertar e deixarem o pesadelo insano da separação e abandono se dissolver e desaparecer. Vocês verdadeiramente fizeram a escolha mais importante de suas vidas e o que isto realmente significa tornar-se-á mais do que aparente quando vocês despertarem para o esplendor da realidade, seu lar celestial eterno. Seu amoroso irmão, Jesus.